A credibilidade só desce se eu tiver com o time, se eu tivesse em dupla, eu descia, tá ligado? Aleatório, jogando com aleatório. E aí, Grilo! Boteco, vamos jogar um CS, mano. O Caiara é azul, mano, vai dar merda isso daqui, vai dar zebra. Quais as chances disso daqui dar certo? Probabilidade zero. Rose Vene mandou 5 reais. Oi, Freitas VC, pode me presentear com uma camisa do Fluxo. Pijões. Obrigado, Rose. Rose, te fala que nem eu tenho camisa do Fluxo. Erika mandou 5 reais. Eu distribuí as minhas todas, tenho que pedir pra galera fazer. Manda salve pro Bruno e meu filho Juliano, que te assiste todo dia. E aí, Bruno e Juliano, um grande beijo, hein, mano? Tamo junto, obrigado pelo carinho aí. Ah, cadê a boca que tava aqui? Arranqueada solo doida da peste, mano. Cheio de cara aqui. Nossa Senhora! Meu Deus! Já dá essa baobal aqui, joga ela no peito do pai. Miserável me roxando pra caralho, ó. É burro, hein, bicho. Pra que que tu tá me roxando, mano? Se tem um cara atirando em nós dois. Eu vou fingir que vou sair por aqui. E agora eu saio por aqui. Meu Deus, minha mira grudou em outro. Que isso? Jefferson mandou cinco reais. Boa noite, mano. Sou seu fã. Manda salve, sou do IS. Salve, Jefferson. Ah, sacanagem, mano. Vou vim pra cá. Vou ficar um tempo e ele vai querer sair. Aí eu volto e pego... Sorte que eu perdi. Morri com dois tiros, mano. Eu não volto, não? Eu não volto, né? Óbvio que eu não volto. Só eles que voltam. Ah, era esse cara tava de Hayato, mano? Eu tava sem colite. Meu Deus, mano. Meu Deus. Como eu morro desse jeito, Jesus? Cara, aí não dá pra cair a área azul, não, rapaziada. Tem que ficar longe dessas baobau aí, mano. Fuja. F-U-G-A. Lilian gostou de ser chamado de boteca. As ideias. É boteca. Boteca da Garena. Sua batalha, seu estilo. Bora, rapaziada. Ganhar, mano. Tá faltando um boia, né, chat? Tá faltando um boia, mano. Hoje tá osso, irmão. Hoje tá osso. Tô morrendo de maneiras inapropriadas. Maneiras nas quais eu não costumo morrer. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu caio na área azul eu morro, velho. Porque lá tem muita baobau e eu não sei jogar de baobau. Eu gosto quando eu caio numa MP5. Tem bastante MP5 também, nível 1. Scar, só que eu só caí na baobau, velho. Eu sou horrível com essa arma, mano. São dias, velho. Tem dias que eu pego ela e eu amasso. Isso é fato. Mas na maioria das vezes eu jogo igual um boteco. Mentira. Aí, ó. Ela pega uma VSS e acha que é herói. Cada doido. De todos os doidos do mundo eu quis você. Porque eu tava cansado de ser doido assim sozinho. Meu Deus, velho. Olha onde tinha um cara. De todos os loucos do mundo eu quis você. Cai de novo, baobau. Não aguento mais, velho. Olha. Toma. Vou dar peito, velho. Jogador de baobau dá peito, né? Cadê o peito? Ah, fica correndo de lado. Vai. Vai morrer pra própria mina. O baobau, minha baobau. Ela tá... Minha baobau, ela tá meio esquisita. Ela tá meio diferente. Essa baobau é diferente das outras que eu conheço. É fraquinho. Mas a bagunça tá no bolo. Taiso mandou cinco reais. Freitas, toca a música do touro, por favor. E que touro, mano? Ela tá meio, velho. Meu Deus Meu Deus O que é isso? Tá louco, esse personagem aí não dá não Esse personagem aí tá em outro nível Não consigo pegar nada, meu Deus Nossa, essa demora toda é doidinho pra chegar um cara e me matar, né Caramba, o cara quebrou meu capacete com um tiro, chat Meu colete quase foi Foi uma bala, mano Ai, muito fortinho esse bonequinho, muito fortinho ele Comprar um helmet Cara, ele dá tanto dano e não sai do lugar, mano Esses botecos são incompreensíveis Morreu Meu Deus, hein Aí, ó O cara deu 50 mil tiros Me deixou com um de vida, não rushou e morreu costa Ai, né, burro? Não, menino E o cara tava só de famas, moleque Que isso Vambora, hein, chat Tentar dar um buia aqui, mano Só morro Live do morto hoje Um buiazinho só Live do um buia Nossa senhora Que isso, alegre Tá maluco, meu irmão Tá maluco, alegre, caralho Fica pulando aí, two nine Não sei se os jogadores de ranqueada que você encontra aí tem medo de te atirar Eu boto tu pra moe, fi Marcial Cara, eu iria ali pegar aquela tirolesa Só pra subir de tirolesa Mó preguiça Bora que bora, bora que bora, cabelinho Fala, homem Você é o cara, mano Você é o cara que pensa em mim toda hora Eu cantei a música toda torta, né, mãe? Que quantos segundos se você demora Caralho, chat Esses dias, mano, eu tava com medo de dormir sozinho Logo, botei um robertão pra cantar, fi Na TV Vai tudo pra árvore Meu Deus, ele não foi pra árvore, viado Ele tava atacando granada ao invés de relakit Esses botecos são incompreensíveis Pô, você pega um cara mais parrodinho assim Com mais ciência do que ele tá fazendo Você sabe a reação, sabe? Deu capa, deixou o cara com de vida Ele não vai querer ficar num cover de gelo Ele vai recuar pro cover fixo o mais próximo possível Porque sabe que se ele começar a relakit O cara atacar um cocôzinho do Hulk Rajar o gelo, não vai dar tempo Mas como eu falei, os botecos são incompreensíveis FX cabuloso Você tá pra me peitar? Só que isso aí não é cabuloso Vem de peito aberto que eu vou voar no seu pescoço Mata ele E foi Foi dada a largada Esse cara aqui tem talento Talento pra atirar, talento pra correr Talento pra rilar Olha lá Não saí de pack ainda, né? Fui lá em Bimazaki e voltei Isso aí fechou aqui A galera tá toda rotacionando pra cá Tem um co... Tem um negocinho aqui ainda do cogumelo? Tem não, né? Ah, tem sim, ó Opa Esse safado Louquezinho Ah, é você Não tranca não A estrela Olha Você se fodeu aí, meu parceirinho Ninguém morre, Jesus Que free fire é esse que eu tô jogando Todo mundo se tranca Ninguém morre Tchau, obrigado Vou embora Se matem Sem extrema você não é nada E o nothing is nothing Vamos aí, dropa isso, dropa isso Drop por aqui Drop por aqui Pega isso Usa isso Usa isso Pula Haja Analógico Pula Analógico XM8 Mapa agachando Essa errada de ruja Que foi o tridimensional, mano Fui tacar gelo Abriu o mapa Que viagem é essa, velho? Pina Pinas e perdes XM8 Toma, toma, toma Toma, toma Lurival Você tá viva ainda, pra gudo? Vai dar E boteco Odeio todos Os jogadores de ranqueada O cara tava no meio da trocação Chegou de penetra Depois meteu o pé Depois voltou pra me matar ainda Esse covarde E isso aqui Congratulations Foi por pouco Mano, parei de pegar kit automático Pelo amor de Deus É, meu jogo fica pegando kit sozinho, mano Eu queria que ele pegasse só inalador Energético Kitão Kit normal? Não quero, velho Só atrapalha Tinha que ter uma opção, velho Meu Deus Fui pra nave Puta merda Morri, viado Sorte que eu tenho outro Meu Deus Voltei pro mesmo lugar que eu tava Nossa senhora Pior jogador do século Se tivesse um Guinness Buck Eu pegava o top 1 de jogada mais feia do mundo Sem sentido, tá ligado? Olha Tinha o cara vem Onde A Ex-こんにちは Tá doendo, hein? Eu sei que esse gás tá dolorido, irmão. Você vai morrer, você vai morrer. Olha, não vi seu nome subir na batida ainda, não. Olha, olha. Olha o bicho vindo, moleque. Morreu. E morreu. Aí o cara parou no meio do gás pra rilar um kit. É, pra usar um drone, velho. Hora da jogada dimensional, rapaziada. Cadê a minha vítima? Vai tomando, calhaio. Ô, louco. Ah, mano, você... Inimigo do Highlight. Caramba, velho. Para, irmão. Olha lá, certinho, ó. Olha lá. Pô, velho, para. Parece uma barata toda. Você vai morrer, eu vou te matar. Pô, para pra rilar um kit aí. Isso, fogueta, fogueta. Fogueta muito. Ah, mano, ele veio pra árvore, viado. Eu... Para quieto. Ô, puberdade. Ô. Ei. Para quieto, irmão. Ô. Eu quero te matar de lançar granada com uma jogada épica, tá ligado? Extraordinária futebol clube. Ele não para. Mano, irmão, se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Eu vou te matar. Nossa, mano. Se eu quisesse te matar... Eu tinha te matado, seu boteco miserável. Tomou. Cara, tá bugado. Meu dano não tá contando nele. É possível que esse cara tá ruxando, velho. Obrigado. Maluco, vou te descer. Ele é porrada, mano. Você é muito folgado, velho. Você é muito folgado, mano. Nossa. Esse cara tá me estressando, velho. Já morri pra ele, velho. Ah, não vou dar partida pra esse cara nem a pau, mano. Morre, burro. Não vou deixar esse cara ganhar nem a pau, mano. Cara, ele estragou meu highlight três vezes de lança granada. Aquela primeira, mano. Na hora que ele parou no gelo ali, eu mirei pra assim... O teleguiado foi. Caiu certinho no gelo. Só que ele já tinha saído de lá, mano. Ah, ele não para quieto. Parece aquelas crianças que tem os dois dentinhos da frente torto. Sabe aquelas crianças, mano? Endemoniada, velho. Que não consegue ficar quieto. Sempre tem que tá perturbando, atazanando alguma coisa. Gato, cachorro, pai, mãe, irmão. Sempre tem que tá gostoso. Valeu, Jefferson. Obrigado pelo donate, mano. Deus abençoe, mano, Jeffs. Mano, 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 Jeffs. Eu quero... Galera, deixa o like, chat. Bora bater 15k aqui, mano. Boiazão, tem que ter like, né? Aquele jeito. Vambora. Um, dois, três. Todo mundo que chegou agora, geral que se esqueceu, clica no gostei ao mesmo tempo, pra gente bater rapidinho essa meta aqui, hein? Rapidinho da tropinha. Tropinha. Salve, tutu. Tuberão. Sua batalha, seu estilo. Hack? Não, o hack não tá aqui não, rapaziada. Eu joguei StarKey Solo vs Duo. Não tem telador, não. Mas eu morri, tá? Se tu é ruim, por que tu inicia só a lavar seus duplos pra ficar sentando o dedo nos outros? Só tem 12 nesse jogo. Olha, ele tentou me acertar, mano. Isso não foi legal, Jeremy. Deixa eu ver o que esse boteco tinha. Ah, o cara ralou, velho. Tá no túnel. O cara tá submerso aqui no túnel, mano. Duvido que eu tô pular nesse pneu. Meu Deus, que demora pra matar. Deixa eu ver matar o outro, ó. Oh! O outro tá em cima. Ele tá vindo doidinho pra vingar, ó. O parceiro, ó lá. Ele não é burro, não. Eu queria se provar um herói. É o herói nacional, aí, ó. Vem igual um tubarão pra cima. Morreu igual um bagre. Eu fiz plico já. Tem que fazer plico lá embaixo. Pegar todos os plicos. Pô, tô de alga, hein, mano. Alga não é legal pra jogar solo versus duo, não. Tem que ser uma arma efetiva que derrube. Tipo, uma carapina. Até uma scarzinha, tá ligado? Mas a alga, irmão. Caraca. Talvez no nível 3 ela seja boa. Mas por enquanto... Zero novidades. Vambora, vai. Vamos de alga mesmo. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando. Quando ele tá versando, só que você tá apunhando. Chamuel tá te batendo. Fazer um plico aqui e comprar a chave do barraco. Tô muito mal de loot. Kappa 2, colete 2. Mas a bagaça tá no bolso. Valeu, mano, Biel. Vou procurar a chave do barraco, mano. Você me enganou, né, calhar? Eu achei que você não tinha me visto, pô. Como é que você vira do nada me atirando assim? Pô, quase que eu morro, velho. Ah, vou jogar de algo. Ele já tá no nível 2. Você me enganou, né, calhario? Plinco. Vambora. Cuidado com o amigo dele pra não tá me marcando aqui em cima, mano. Ó, tem gelo ali. Se tem gelo, tem trocação. Se tem trocação, tem freitones. Tô de novo, Apolo. Não aguento mais te matar, mano. Devia ter finalizado com a Aug, né, pra roubar ela. Joguei ela no nível máximo já. Deixa eu ver se o apladu dele tá aqui. Eu consigo fazer a boa. Tá, não. Pior que ele deve ter subido, hein. Vai ser um perigo pegar essa tirolesa. Mas eu pego, porque eu tô nem azul. Você já ouviu esse ditado? Tô nem azul. Não faz nem sentido. Quem é que fica azul, mano? Ah, tal pessoa não gosta de você. Eu não tô nem azul. Faz o menor sentido. Ah, azul. Valeu, Magricelo. Obrigado pelo superchat, mano. Mano, mano. Tamo junto, mano. É nóis, calhario. Ah, essa plasma. Na hora que lançou, eu falei, caraca, essa arma aí vai entrar no meta, né. Vai ser uma arma muito boa. Ninguém usa essa bomba, velho. Literalmente ninguém usa. Ninguém peca, que estranho. Deixa eu vir aqui na fonte fazer um plinco. E aí eu marco o alvo. Aquele gugumelão, hein. Ah, já tô no drone. Não faz nem sentido usar. Gugumelão. Gugumelão que exposta todo mundo. Opa, vai marcar ele, eu acho. Será que eu gasto minha moeda agora? Gastar. Não marcou ele não, hein. Marcou. Meu Deus, achei que era uma pessoa. Que susto. Marcou. Uai, nem sei. O chum do lavijão. Já viram aquela trend lá? Você prefere jogar Free Fire ou cantar em chinês? Perdi. É fuga na dona de casa. Vou atrás das chucas. Quero cachorrada. Toma. Toma. Nossa, que pecado. Você não deixou pra salvar. Agora você não vai salvar, não. Tá sentivo, irmão. Você tá sentivo, irmão. Tô tomando, caralho. Os caras não tinham uma moeda, chat. Como é que os caras ruxam em mim? Sem um puto no bolso, mano. Ih, ferrou, hein. Eu vou pegar o vulnerável aqui, né. Aí, ó. A gente pega o vulnerável. Vai, se tranca, burro. Burro, parabéns. Meus parabéns, viu? E você não vai sair, não, safado. Não vai sair, não. Você vai ficar aí dentro. Aí, ó. Parabéns. Joga muito. Apladu do século. Meu sonho é ter uma apladu igual a de vocês aí, ó. Um ruxa de carro, achando que é bom. Deixa o outro pra trás. Oba! Eu tentei! Matou o couro! Minha cara de quem precisa de transplante capilar. Já falei, velho. Eu não sou calvo. A minha testa é grande, mano. Já cansei de falar pra vocês. Eu não tenho problema com calvície. Implante capilar. Olha o cara evoluindo a airdropa ali, velho. Cara, do meu lado eu passei por lá. Que falta de respeito. Vou ter que ir lá cobrar. Oxe, 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 oxe. Adriel mandou cinco reais. E aí, Adriel? Tô bom, mano. E você, meu guerreiro? Você não vai salvar ele de novo, não, né, cara? Quer ver aqui o contato? Aí, ó. Você não vai salvar ele, velho. Para de ficar nesse... Ó! Não! Não, velho. Não vai salvar, mano. Chega. Já matei esse maluco 15 vezes. Não aguento mais. Vai tomar o bandeirão ainda. Toma. Receba. Brinco. Receba esse bandeirão. O cara tava correndo doido pra salvar, velho. Ficou nervoso ali, mano. XM8. Reparador. Reparador já tem bastante. Dropo esse skate. Pega reparador. Reparador nunca é demais, né? Cadê? Peguei o quê? O que que eu peguei aqui, meu Deus? Nossa, minha mochila tá cheia. Eu já nem sei mais o que fazer. Eu tô ficando doido. Vou começar a usar a Laura, mano. É a Laura que dá mais mochila. É a Paloma, mano. Letuz. Esse Letuzo tá matando todo mundo. Quero ver ele bater de frente com o pai. Com o pai. Com o Fri. Jones! Eu vou botar ele no lugar dele, esse Letuzo. Morri. Nunca morri tanto na minha mochila. Caralho, me pegaram, mano. Fizeram de tudo comigo. Foi bom? Foi ótimo. Pegaram o freitinho, né? Assim, ó. Pegaram ele. Toma. Toma. Puta, que pariu, velho. Um de cada lado, mano. Um de cada lado, mano. Tá louco, mano? Foi assim, ó. E toma. E toma. Porra, irmão. Caralho. Tô meio arrajada. Fiquei com um de vida, brother. Maluco. Tava com quantas kills? Pô, 14 kills. Amassante, mané. Tava amassante, chat. Quebrando e mandando. Que azar do calhaio, meu parceiro. Ai, não tem condição a parada dessa, não? Quem que fica vivo? Águinha boa. Que água boa. Ih, cara. É o meu parceiro Messi aqui. É o Messi? É o cara Messi. É o cara Messi. É ele mesmo. Caralho. Quanto tempo que eu não vejo o Messi? Não vou falar que eu senti saudade porque eu estaria mentindo, né? Eu odeio o telador. Mas e aí, Messi? Já que você tá aqui, quanto tempo é o seu estilo? Aí, Messi. É o seguinte, mano. Não sei se você tava acompanhando as lives, mas agora telador só pode ter um, tá ligado, meu parceiro? Então se você for querer cair comigo e jogar, você vai ter que matar todos os outros que chegar. Igual o Simon. O Simon tá na partida. Ele vai querer ser meu amigo, meu telador. Você vai ter que bagaçar ele, ó. E ele vai tentar te bagaçar também. Testa brilhando mais que o pôr do sol. É porque sua mãe passou creme. Ela fez massagem aqui, ó. Uma massagem assim, ó. E passou uns olhos naturais. Inclusive, muito boa, tá? Massagem, muito boa. Fala que eu agradeci aí. Tô grato. Muito obrigado. E, ô! Será que foi suspeito? Eita! Caralho, sai. Ô, dá essa MAC-10 aí, meu parceiro. Valeu, valeu, cachorro-chorro. Tamo junto, hein. Forte abraço. Pode atirar nos outros aí, né? Meu Deus, cadê minha arma? Dá minha AUG. Sai, doido. Pega ele, meu parceiro. Ah, vou descer lá não. Mal preguiça. Aí, ó. Ao invés de ficar quieto. Ligo. Boa! Ela tá engasgando, mano. Não dá pra jogar rápido que ela engasga. Eita peste. Gente, o que que foi isso? É a minha vida, velho. Valeu, cachorro. Esse telador aqui é da hora, hein. Nota mil. Não. O Simon vai lá pegar ele. Vai se vingar, ó. Vai se vingar, ó. Eita peste. Eita. Matou o telador, coitado. Matou o pobre do telador, mano. Ô, Simon, você tem moeda, mano? 200 moedas. Eu acho. É, 200 moedas que eu preciso. Ligo. Comprar um. Meu Deus, velho. Um de grana. Toma. Fica lá gelo no gelo aí, otário. Caiu duro. É, meu parceiro. Eu quero ver se o Flamengo Medellin tancar o Dream Team agora que nós entrosou, que nós encaixou, tá ligado? O Zomi tá imparável. Tá uma máquina de destruição, moleque. Você vai ver. Vai trembalar e não vai parar nunca mais. Chuva de título. Você vai ver a maior chuva de título da história, mano. Demorou, mas agora vai vir uma carreata. Um atrás do outro. Vou até conseguir morrer aqui em cima, mano. Ai, Simon, salvou minha vida, meu. Caralho, você é muito ruim, mano. Te matei lá embaixo, você caiu aqui em cima, camperando. Na crocodilagem, na safadeza. Bora, Simon. Alves, Simon e Theodore. Vou descendo, hein, patrão. E aí, Camille. Um salve. Olha. Chupando, tá chupando. Mas a bagaça tá no bolso. Já Lambicheca mandou cinco reais. Salve Freitas. É impressão minha ou sua testa hoje tá maior que o normal? Tá. Não fiz alongamento. Ó, Alu. Deu todo o tempo do mundo não, palhaço. Chupando, tá chupando. Para de sugar os outros, rapaz. Tá maior do que o normal, rapaziada. É que quando eu corto o cabelo, tira aquela franjinha que fica aqui, tá ligado? Meio que dá uma escondida na testa. E aí eu corto o cabelo, eu fico na régua bonitinha, mas a testa cresce. Entendeu? E estudos comprovam que as pessoas se atraem por testa grande, mano. Tá ligado? Então o sonho de vocês é ter uma testa igual a minha. Morri, velho. Vai pular para trás agora. Não, não, não. Não pulou, velho. Meu Deus, mano. Tem um tiro. Oxi, cadê o cara vem? Não entrosa não, vagabundo Vejo o colete Quem que morreu aqui? Você matou ele, né, danado Mas a bagaça tá no bolso Vitor Matheus mandou 5 reais Fala Freitas, tudo bem? Tudo bem, velho Consegue mandar um salve para Vitor e Marcelo Não, mano Tô zoando, meu parceiro Salvezão pro Vitor e pro Marcelo Tamo junto, tropinha Obrigado pelo carinho, viu? Vitor e Marcelo Parece o nome de Dupa Sertaneiro Aí! Obrigado, obrigado, Raí Salve pra você, Raí Raí, mano O brabo É nóis Mas eu não tô adicionando não, irmão Tô tendo muitos problemas aí Com o pessoal da minha lista de amizade Então ela tá temporariamente bloqueada Mataram o Simon Vou vingar o meu parceiro aqui, velho Você é analógico Você é safado Não tá rushando, olha Eita, como rusha Menininho da mamãe Eita, como se tranca Menininho da mamãe Calma aí, parceiro Mentira Ela é na cara Ele vai querer rushar, ó Ele vai morrer pra minha granada Fica vendo Vou te matar agora Ah, eu vou te matar agora Meu Deus Pior mira de Minus Bora, tropa Esse gás aqui vai machucar, hein Vai ver que eu tenho uma super chupeta sônica Fala real Eu não queria nem ter, velho Malu, o cara tá em cima da placa Nossa, vai ter que ser jogado aí, velho Não é fácil, né? Tacar gelo aí, campeão É difícil, né? Pois é, eu sei, cara Por isso que eu falo O gelo tem que ser de ladinho Senão você não vai conseguir tacar Tem que ser de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Caralho, rapaziada Lembra o surto que foi essa música, mano? De novo, velho De novo Eu morri do mesmo jeito Da partida passada, meu Jesus Igual Idêntico Justo no final Do mesmo jeito Valeu, RMzinho Acho que deu errado isso Meu, vamos ter o... Olha, Fabrício Não fala isso que minha quinta série ataca na hora, irmão Você é doido Evita, bro Evita Obrigado pelo membro, Sam Freitas, hoje é meu aniversário Dezoitão, manda salve Tô nem aí, velho O aniversário é teu, não é meu? Zoeira Eu tenho que parar de fazer isso Senão vamos começar a fazer aqueles cortes fora de contexto Tá ligado? Sam Um beijo no coração Te desejo um feliz aniversário Que você conquiste tudo o que você almeja E que seja muito feliz E essa data se repita por muitos e muitos anos Que você viva a sua vida Do jeito que você sonhou Vamos ver, é nóis Obrigado pelo carinho Um abraço Vai ser hateado Vou tacar o hate, irmão É você que... O que você é mais que você vai fazer? É você que vai fazer? É você que vai ter que fazer? É você que vai ter que fazer? O que é isso?